Ao menos 11 pessoas morreram nesta segunda-feira no Rio durante operações conduzidas por milionários e a polícia... O governo brasileiro me deu autorização de trabalhar como técnico em turismo. Esse partido... Não, não. Bolsonaro, Bolsonaro, Haddad não, não. Mas por que Bolsonaro? Porque Bolsonaro vai fazer muito pelo Rio. E Haddad não, vai dar arma para um, matar outro, não pode. Não pode, todo mundo anda armado. E eu vou votar no Bolsonaro, amigo. Muito obrigado, amigo. Obrigado. 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 Obrigado.